Seja bem-vindo ao vídeo treinamento do Learning 365. Neste vídeo, vamos aprender a lição número 10, analisando os acessos dos usuários ao Yammer, do módulo 2, administrando uma rede no Yammer. É possível verificar como e quando os usuários estão acessando o Yammer. Para isso, acesse o menu de administrador do Yammer e procure a opção Atividades de Conta. Em seguida, basta escolher o usuário desejado e você verá uma tabela mostrando de qual aplicativa essa pessoa fez o acesso, qual foi a última vez e através de qual endereço de IP que ela fez esse acesso. E assim termina mais um vídeo treinamento do Learning 365. Obrigado e até a próxima!